Meu Deus, amor Nossa, velho Nada como uma bufa na Maria Ô, louco Vou começar o vídeo bem Pronto? Pronto Vamos lá Olá, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vlog de bordo do Vivendo o Mundo Afora Hoje vocês vão ver como foi a nossa passagem pela cidade de Corupá, Santa Catarina É isso aí! Vivendo o Mundo Afora, vai! Mundo Afora Se vocês ainda não nos conhecem, eu e a Vanessa, nós somos um casal que está dando a volta ao mundo aí de carro E filmando tudo isso em tempo real No nosso vídeo passado, a gente mostrou pra vocês como foi, então, o nosso primeiro voo com águia Que foi no Parque Natural, braço esquerdo, em São Bento do Sul, Santa Catarina Que na verdade a entrada ficava por Corupá, mas era em São Bento Dá uma olhadinha aí como é que foi Esse vídeo já inicial já foi super animal aí, já deu pra dar uma boa abertura de todo esse nosso projeto E hoje a gente conseguiu também fazer uma filmagem super legal no seminário Sagrado Coração de Jesus em Corupá, Mesa Santa Catarina A gente até tentou fazer um voo lá dentro das 14 cachoeiras, mas deu um probleminha Vamos ver como é que foi o nosso dia? Vamos lá Nossa jornada começou logo cedo, onde a gente organizou o nosso carro Ainda lá no Parque Natural, braço esquerdo E deixou aquele lugar pra ir em busca aí das rotas das cachoeiras Agora é certo Esses são os revistas que a gente produz Então a gente bota sempre esse baldinho quando a gente para Tudo que a gente vem produzindo, cai dentro dele Depois agora a gente escoa Chegando lá na Rota das Cachoeiras, lá na recepção A gente não tinha feito um contato anterior com eles Então a gente foi conversar com a menina ali da recepção Pra ver como é que funcionava Se a gente conseguia de repente uma cortesia Já que a gente está produzindo um documentário E com certeza a Rota das Cachoeiras seria um marco muito massa Dentro desse nosso material Mas precisaria de uma solicitação De um pessoal maior Que a direção lá é de fora agora e tal E não está sendo autorizado o voo lá com o drone Então a gente não conseguiu fazer a rota e gravar todas as cachoeiras Mas a gente conseguiu entrar na recepção E fazer uma imagenzinha ali de cima só pra ter uma noção e não perder a viagem É isso aí E a gente na verdade fica naquela expectativa de num futuro A gente conseguir essa liberação Pra inserir ele dentro do nosso documentário também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, como a gente não conseguiu fazer a filmagem lá na saída do parque A gente tentou então conversar um pouco com os locais Pra ver se tinha algum outro ponto que a gente pudesse fazer umas imagens Eles comentaram com a gente em relação a uma cachoeira santa Cachoeira da santa, né? É isso, que ficava ali por perto E a gente aí na verdade tentou buscar e encontrar ela por algum lugar Foi difícil na verdade, tão difícil que a gente acabou não encontrando ela E encontrou uma outra coisa Foi a primeira vez que eu peguei no volante da Maria Eugênia na estrada também, né? É isso aí, foi a baixinha aí dando na boleia Confere aí Ah, baixinha no volante galera, olha só Essa é minha companheirinha Bom, então a gente não localizou essa cachoeira da santa, como a gente falou Mas a gente acabou encontrando uma tal de gruta da aparição É uma plaquinha pequenininha numa estradinha que indica a entrada lá pro lado direito E é um lugar bem massa, assim, tem todo um misticismo lá Que tem uma passagemzinha, uma pontezinha que chega numa santa lá no final Que é onde teve a aparição de uma santa e tal E é um lugar legal pra de repente quem sai da rota das cachoeiras Vem lá com calor tomar um banho Porque tem uma corredeira gigantesca que passa por dentro da gruta E cai num lago assim gigantesco, tipo um panelão assim de água Bem legal pra tomar um banho Isso aí, é lindo lá o lugar Mas sim, uma aventura como essa que a gente vem vivendo Eu acho que o mais interessante de tudo não são às vezes nem os pontos que a gente já tinha mapeado Mas são os pontos que a gente encontra pelo caminho Então quando a gente tava aí fazendo essa busca pelas 14 cachoeiras A gente viu ao longe assim, que parecia ser uma igreja assim Mas que já se destacava pelo fato do tamanho dela Que era, tipo, era enorme já de longe E aí a gente quis lá dar uma olhadinha Bom, então a gente chegou nesse lugar Que é o Seminário Sagrado Coração de Jesus ali em Corupá Que foi fundado em 1924 É uma construção em estilo gótico romano Que impressiona assim pelos detalhes, a harmonia, a imponência e a conservação do lugar O lugar é bem cuidado mesmo, bem bonito e vale a pena conhecer Dá uma olhada aí nas belíssimas imagens que a gente conseguiu trazer aí pra vocês E aí 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 Então depois desse voo super legal que a gente conseguiu fazer Dentro desse seminário A gente seguiu pro Parque Malvo em Jaraguá do Sul Onde aí a gente viveu algumas outras aventuras E teve a experiência aí já de ficar um pouco mais dentro da Maria Só eu e a Vanessinha Mais uma vez Dá uma olhada o que rolou por lá então com a gente Mas essas imagens lá do Parque Malvo vai ficar pro próximo vlog de bordo que vocês vão conferir na próxima semana E é isso galera Se você gostou deixa o seu like aqui pra gente saber se vocês estão gostando do nosso conteúdo É isso aí E se não tá inscrito no canal Se inscreve A gente tá fazendo de tudo pra postar o máximo de conteúdo possível Tá corrido na estrada A gente ainda tá se adaptando Mas acho que a gente vai evoluindo e aprendendo junto com vocês É isso aí Por isso Se vocês tiverem alguma dica Se vocês quiserem que a gente acrescente alguma coisa nos vídeos Não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo Vocês vão ver por exemplo que no começo desse vídeo Eu já acrescentei a quilometragem que a gente vem rodando Eu já acrescentei os dias na estrada que vocês vêm acompanhando Isso tudo são informações que vocês nos deram E a gente vem, digamos, tentando entender um pouco mais vocês também E vocês vêm contribuindo aí com o crescimento do nosso canal É isso aí Também se você é de Corupau Conhece os seminários, os lugares por onde a gente passou Deixe seu comentário aqui embaixo Diga também o que achou do vídeo E é isso aí galera Compartilhem por favor esse conteúdo que nos ajuda demais Compartilhar é sempre muito importante pra gente alcançar o maior número de pessoas possível E o nosso projetinho crescer mais e mais a cada dia Então é isso pessoal Um grande abraço pra vocês Valeu! Isso que a gente sempre diz gente Fiquem preparados que a nossa aventura só tá começando Bem-vindos ao mundo sob uma nova perspectiva Uau! Música 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 Música